Ah, travou? Ah, mano, o pai, hein? Aí, não travou, beleza. Estamos com a criança de novo, meu Deus. Vou levar a criança embora. Foda-se, mano. Vamos lá, vai. Vai lá, vai. Vai lá, soprou a player de criança. Não, essa criança não. É outra criança. Vai lá. Como é que usa essa criança? Assim. Beleza. Aê. Vai lá, vai. Uau. A criança dá dano. Foda. É isso, mano. É isso. É foda. Foda, foda, foda. Bacaninha. Dano verde. Tá curando os inimigos. Escureceu rápido aqui, né? Vocês não acham? Sim. Mas, infelizmente, eu não estou com dor e me desculpando, mas não estou com dor e me desculpando. Eu vou levando a atenção e me levando a ela para um lugar de segurança. Até amanhã. Aosia, senhora. Ah, não tem ninguém aqui não, mas você tava sonhando. Ah, não tem ninguém aqui. 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 Ah... 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 Talvez esse fosse o objetivo da sua professora, sabe? Ela queria transmitir uma mensagem através da natureza real da planta. Uhum. Ela amava muito você. Sim, sim. Ela queria transmitir uma mensagem sobre você e preocupação. Ela queria transmitir uma mensagem sobre você. É, eu posso entender a sua dor. É. Ela queria transmitir uma mensagem sobre você. 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 Ela queria transmitir uma mensagem sobre ela. O Dream é uma pequena ameaça de uma grande ameaça, e não tem que ser capaz de fazer isso. Eu acho que eu acho que tinha esperado. Senhoras e senhores, eu estou voltando. O que está acontecendo? Por que você se reuniu aqui? O que é isso? É, né, mas o carinha lá queria fazer cosplay de Kratos, né, mano, então... Sakume, né? É melhor evitar. É, né? Isso não é só um nível de夢. Não é só um nível de夢. É, né? Entendi. Entendi. Hum... Assim, cara... Não necessariamente. Vai depender dos resultados da nossa investigação. A lá, a lá, a lá, a lá, a lá, a lá, a lá... E aí, né? Se você quiser fazer o seu trabalho, se você quiser terminar esse sonho. Se você quiser fazer isso, eu acho que é muito importante. Eu também entendo a sua importância. Mas... Se você quiser saber o que você está no sonho, eu não sei que você não entende. Quem é que você está no sonho, você pode poder colaborar com você. Realmente Então vamos ter que fazer um plano um pouquinho mais drástico É, nós vamos cortar a perna de todo mundo Aí ninguém vai Ponto Hum, é difícil dizer quem tá certo e quem tá errado Cada um tem seu ponto de vista Eu acho que estou falando de um graça É uma imagem de uma imagem tão simples Um pouco de vista É uma imagem que funciona É um tipo de coragem Eu acho que não pode exigir a uma imagem Não consegue ter tempo Que você tenha Bella Quando ouvemos mais tarde Muito do que a gente ouvemos Amais e se tornou a rendre Deja, então... Eu acho que não é assim? Eu não sei se você quer fazer isso. Você não tem que ver o que eu estou fazendo. Eu não sei se você quer ver o que eu estou fazendo. Pedrush, você tem que ver o que eu estou fazendo aqui? É assim... Você pode me dar uma vez aqui? Sim, eu vou. Legenda Adriana Zanotto